Nasci pra sorrir, pra lutar, para amar Nasci pra fluir, trabalhar e sonhar Não nasci pra chorar, mas chorei ao crescer E vi que ao meu lado eu não tinha você Sinto falta de tudo, nada Tem seu espaço, seu sorriso Seu beijo, seu carinho, seu abraço Coração aos pedaços, não sei mais o que faço Na garganta o nó de você, só meus traços Desfiz esse laço, mas nele me amarro Toda vez que me lembro de um passeio de carro Fica vaga a memória, convívio foi raro E hoje eu relembro quando acendo um cigarro Um traga a saudade Uma lágrima nos olhos ao olhar a sua imagem No retrato, na foto, foi só o que restou Foi a lembrança da vida que você abandonou Não vou criticá-lo por tudo que você fez Quem sou eu pra julgá-lo? Eu tenho sensatez Na vida a gente erra e erra mais de uma vez Mas dependendo do enremate, igual no xadrez Hoje eu sigo a minha vida Do jeito que eu posso Sinto saudade, mas não sinto remorso Eu sinto vontade de encontrar um dia Nem que seja um momento Pra deitar em seu colo e olhar em seus olhos E chamá-lo de pai Cresci sem você, mas você foi importante Desculpe a lágrima que escorre e cai É que eu te sinto bem perto mesmo estando distante Você foi um homem valente sonhador Mesmo não ter convivido por você Eu tenho amor, meu coração, sua morada Fica aqui meu desabafo Meu velho, até breve nos trombamos do outro lado Tristeza bate forte, no peito a dor invade As vezes sinto medo quando vem toda saudade Não sei se eu suporto ou se eu sucumbo Não sei se me importo Eu faço apenas testemunho pra dizer aos outros Minha vontade imensa Eu não sei o que fiz para ter essa sentença Eu não sei qual o remédio que cura essa doença Eu não sei o que faço pra esquecer a desabença O sentimento é intenso a todo momento Cada palavra falada vira mais um testamento Mais um depoimento registrado em minha mente E arquivado na emoção no coração Ele é latente Desculpe o desabafo É que hoje eu senti sua presença O que faço mesmo estando ausente Eu sinto em meu coração Me chamando pra perto e me pedindo perdão Aê, as vezes essa lágrima que cai É um sinal de que a saudade bateu e não deu pra segurar Lembranças do Senhor só nos retratos Nos álbuns de fotografia Mas é isso, quem sabe um dia Deus permita da gente se reencontrar E eu poder olhar nos seus olhos Você poder me pegar novamente no colo Fazer aquela canção de Niná E a gente, sei lá né, poder sorrir Sorrir Saudades, Pai Até breve Tchau 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 Tchau